Aqui ao nosso lado é o Shopping Porto Brás. Aqui é o Rodrigo dos Santos, que termina exatamente aqui. E aqui à direita entramos na Rua Alexandre Pedroso. Hoje é quinta-feira, 18 desse mês, julho. Aqui estamos na Rua Alexandre Pedroso, em direção à Rua Tears, que é o próximo cruzamento, vamos chegando. À nossa direita aqui o Shopping Porto Brás, extenso, gigantesco, grande. À nossa esquerda o New Bancas, um prédio cinza, para quem conhece. Fácil de achar. À nossa frente aqui nós vamos encontrar o Shopping Canindé, aliás, o Shopping Voltea à esquerda e o Canindé à direita. Shopping Canindé, amarelo e cinza. E aqui vamos deparando com a feriã da Tears. A feriã da Rua Tears, aqui a Rua Tears na direita, que vai para a Moda GR, número 346. E para a esquerda aqui na Rua Tears, a Rua Moda GR também, número 105. E aqui nós vamos de frente na Rua Alexandre Pedroso. À nossa direita o Shopping Canindé. À nossa esquerda o Shopping Valtier. e essa é a Rua Alexandre Pedroso. Aqui vamos chegando já na Rua Valtier. À nossa direita aqui o Shopping Tupã. Shopping Tupã, na nossa direita. Hoje o semáforo quebrado fica mais fácil, Shopping Tupã. E aqui vamos entrando na Rua Valtier, à esquerda. A marcha não passa. Shopping Valtier, nossa esquerda. A Rua Valtier, hoje, 18, quinta-feira.